Bem-vindo a bordo, eu sou o Claudio Luquezzi e estamos começando mais um Sextou Revista Asas, junto aqui com o Kowalski, né, que tá mais do que preparado, e os nossos parceiros, a Embraera, a Liber Aerospace e o Hangar 33. E olha só, o seu apoio é muito importante pra gente. A sua curtida e comentários fazem muita diferença. Elas valorizam o vídeo e o canal aqui no YouTube. E são vitais pra gente continuar e melhorar cada vez mais. E é claro, né, se você ainda não é inscrito, se inscreva e convida aí toda a sua turma também pra se inscrever, né? Fechado? Então, tudo pronto, municiado aí de pipoca e tubaína, né, Kowalski? Vamos ao filme. O apocalipse nuclear não era só um pesadelo de ficção na Guerra Fria. Era uma possibilidade real que assombrava com o fim da humanidade, ou pelo menos com o fim da civilização. E isso, lógico, inspirou centenas, sei lá, milhares de livros e filmes. No cinema, gerou clássicos, como Doutor Fantástico, que a gente comentou aqui. E outras belas obras, como Limite de Segurança, a gente não vai falar desse filme. Eu lembro, por exemplo, eu era moleque, do impacto que teve o filme de TV O Dia Seguinte, The Day After, no final de 83, que apresentou uma das mais realistas imagens do que seria o mundo após uma guerra nuclear total entre os Estados Unidos e a União Soviética. Muitos dos filmes tratavam do perigo dessa guerra ocorrer por acidente, incluindo aí a paradoia e até a psicopatia de líderes e militares. Eu vi um monte desses filmes, mas esse um aqui passou, tinha me passado. E foi uma muito agradável surpresa. Você encontra ele inteirinho no YouTube, se não tiver problemas com o som original, em inglês, tudo bem? Ele foi lançado em 1990 e talvez tenha sido o último desses filmes do apocalipse nuclear feitos durante a Guerra Fria, que acabou, como a gente sabe, no final de 91, com o colapso da União Soviética. Aliás, o roteiro se passa em 91. Assim como o dia seguinte, é uma produção de TV feita pela HBO, baseada no livro Trinity's Child, de William Proknoll, lançado em 83. O título, By Don's Early Light, numa tradução direta, na primeira luz do amanhecer. Sobre um filme desses, eu dar spoiler seria, sim, ultra gente. Então, eu vou apenas te dizer que o filme se passa mais ou menos num período de 24 horas, em que um episódio leva a um estado de guerra nuclear entre as duas superpotências. Isso é mostrado numa escalada militar que é tão assustadora quanto absurda. Mas, o pior, tudo dentro de elementos absolutamente reais e plausíveis. Isso, então, joga uma certa dose de terror nuclear no roteiro de suspense. E um outro ponto bacana é um olhar crítico sobre os líderes da auto-intitulada maior democracia do mundo. Alguns deles, uns desajustados paranoicos, que jogam com a guerra nuclear como um wargame. E não como destino de pessoas que neles confiaram como líderes. E, sei lá, né? Nos Estados Unidos de hoje, de milícias políticas, Steve Bannon, invasão do Congresso e uma nova Guerra Fria 4.0, né? Dá muito o que pensar. Pronto. Eu falei tudo o que podia do roteiro. O resto, assiste o filme, né? A direção desse filme é Jack Shoulder, conhecido por filmes de terror B. Mas que teve o seu momento brilhante, justo nessa produção de TV. Pra mim, de longe, o seu melhor trabalho na direção. Os efeitos especiais, inclusive, pro filme de TV, realizado no final dos anos 80, são bem bacanas e convincentes. E também, pra uma produção desse tipo, de TV e tal, reuniu um elenco bastante expressivo. As estrelas são Martin Landau e James Earl Jones. Mas tem muitas outras caras que a gente reconhece do cinema da TV ou de ambos. Como Powers Boots, que teve tanto no primeiro Vingadores, quanto nos dois sem serem. E na TV, em séries como Nashville. Daddy McGavin, que fez desde Jogo Bruto com o Schwarzenegger, até incontáveis episódios na TV. Em séries como Arquivo X e Millenium. Tem ainda Rebecca The Morning, de O Regresso para Bountiful. O querido Zed, de Homens de Preto, Rip Torn. E o muito versátil Peter McNichol, que já enfrentou nas telas desde o Mr. Bean, até os Caça-Fantasmas. As filmagens rolaram no segundo semestre de 89. E a equipe teve acesso aos bombardeiros B-52H e aos pouquíssimos vistos Boeing E-4. Uma versão militar do 747 equipada como um posto de comando nacional aerotransportado avançado. Cuja missão é prover exatamente um posto de comando completo e móvel ao presidente e ao primeiro escalão de governo. Principalmente no caso de um confronto nuclear. A equipe do filme pôde filmar essas aeronaves e também ter acesso ao interior delas. Pra uma recriação bastante apurada e bem feita em cenários de estúdio. Pra gente que ama aviação, isso aí é uma atrativa a mais. E também é muito interessante que a trama mostra, de modo bastante competente, os procedimentos reais, na época, né, do Comando de Aviação Estratégica, o SAC em inglês, da Força Aérea dos Estados Unidos. No caso de uma guerra nuclear. O que inclui até mesmo o posto aéreo de comando do SAC. Um EC-135 modificado, com o codinome Looking Glass, que opera na eventualidade do posto central em terra ter sido destruído. Tudo isso dá, com certeza, um tempero a mais ao filme. Mas, se grandes produções têm as suas derrapadas, né, você não vai esperar que, né, essa pra TV não tenha. E, vamos lá, solta aí o nosso momento ovo de mamute. Porque pelo e ovo é para os fracos. No filme são citados os 5 níveis de alerta em ordem de urgência. Que seriam no filme Applejack, Snowman, Cocker Pistol, Roundhouse e Big Noise. Isso tá certo, mas esses códigos servem apenas em exercícios. Num cenário de ameaça real de guerra, os códigos seriam DEFCO, de Defense Condition, de 5 a 1. Sendo 5 a situação de paz e 1 a de guerra. Outro lance é que, logo no início do filme, uma controladora de voo na Turquia, é que identifica o lançamento de um míssel balístico nuclear. Um controle de tráfego aéreo, o ATC, em inglês, mesmo nos anos 90, trabalhava basicamente com radares de vigilância secundária, tipo SSR. Que, ao contrário de um radar primário, não capta os retornos de sinal de rádio real que o seu transmissor envia. Mas apenas provoca uma resposta dos transponders das aeronaves. E aí, né, meu amigo? Um míssel nuclear não tem transponder. Então, e... não ia ter como, né? Ele ter sido visto na tela do SSR do ATC Turco. E mesmo quando há um backup de radar primário, não é um radar com o poder de detectar um míssel nuclear a mais de 200 milhas, como aparece no filme. É, bom, uma escorregada pra dar uma dramatizada na cena inicial. Deve ter sido isso. Mas vamos em frente. Tem uma primeira explosão nuclear a essa demais. E o computador no saque informa que teve potência de 500 mil megatons. Uau! Para tudo, para tudo, para tudo. Meu amigo, o mais potente artefato nuclear já detonado foi a Tsar Bomba Soviética, que a gente mostrou aqui no vídeo do TU-95 Bear. E ele tinha poder de 50 megatons. 50. Imagina um petardo 10 mil vezes mais poderoso. E essa é a detonação de todo o arsenal nuclear que existe. Que overdose de zeros. Quem foi o estagiário que digitou isso? Tem umas outras escorregadas, tá? Com uma posição ridiculamente errada de Moscou no mapa do saque. Mas eu vou completar com essa uma. No filme aparece uma mulher como copiloto de um dos B-52H. Não, 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 não. Em 1990, 91, a USAF não admitia mulheres no comando de aeronaves de combate. Isso só mudou em 94. E falando nisso, tem um romancezinho chifrinho no roteiro. Eu não costumo criticar isso. Eu entendo o lance de agradar um público grande e tal. Mas na boa, nesse filme era totalmente desnecessário. Mas a gente perdoa. Dá pra suportar. E nada dessas escorregadas compromete o filme. Então está aí a nossa recomendação. Buy Don's Early Light. Afinal, como eu sempre digo, pensar faz bem. E olhe para cima. Com muita pipoca e tubaída. Obrigado por estar aqui com a gente no canal da Revista Asas. Cultura e história com aviação. Como você só encontra na Asas. Um grande abraço. E até o próximo voo. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti